Tomazina Montgomery estava destinada a ser uma das grandes estrelas negras da música americana e da gravadora Montau. Quando já fazia sucesso, também se relacionou com o líder do grupo masculino The Temptations. David Ruff, ela foi até mesmo pedida em casamento por ele e aceitou, mas se descobriria logo depois que o homem já era casado e tinha mais uma namorada. Eles terminaram depois que David a agrediu como capacete de motociclista. Na mesma entrevista, a cantora disse acreditar que seu estado emocional no relacionamento contribuiu para que sua saúde se deteriorasse. Assim como o início do sucesso, o começo do fim da sua história seria ao lado de Marvin Gaye.